Olá pessoal, Cicinho e Viajante. Estou já aqui em Cafundó, aqui é município do Quebrangulo. Cheguei aqui na casa dos parentes da gente, Dona Laura. Tudo bom, Dona Laura? Tudo bom, Cicinho. Graças a Deus, né? Sua família está boa? Está boa. E a senhora? Estou bem. Graças a Deus, né? Dona Laura estava falando o nome do seu pai quando eu cheguei aqui. Como era o nome dele? Iziano Costa Ferro. Iziano Costa Ferro. Ele é primo do vô Júlio. É. Com toda certeza. É, na Júlio. É. Júlio Lau. É, Júlio Lau mesmo. É, Júlio Lau é meu bisavô. Pronto, pai falava muito. É a vida da gente, né? É. É uns aqui e outros acolá, né? É. Eu descobri um bocado aqui também de família da gente, ali no município do Iati, que são da família Correia Ferro. É, Minador Negão também, né? É, Minador Ano também. É grande essa família da gente, né? É. Todo canto que a gente chega, tem, né? É. É a sua mãe, a senhora, que a senhora falou de 100 anos. É. Ela tem uma idade boa, não tem? Sim. Minha mãe é da família, ela é de Pernambuco, é pernambucana. Sei. Ela é tenora. Tenora. É. É uma coisa só. É. Só tem negócio de tal família, tem tal família, tem tal família. Nós somos uma coisa só. Casa, casa, o casal. Ali é filho, aí tem outro que é primo. Aí casa com outro de fora, já vai ficando distante, né? Mas nós tudo no mundo somos uma família só. É. Eu ignoro quando eu vejo esse negócio, camarada, matou fulano ou matou um ser humano. É muito filho, é dois mulheres, dois homens. É uma casada, mora em um concelho. Hum. E os outros moram em Palmeiras e aqui mora Claudiano e José Cristiano mora em Cabernet. Hum. Nós do mundo somos tudo uma família só, né? Como eu estava dizendo. A gente tem que saber disso, né? Mas tem muitos porque um é rico, outro é mais. Mas é tudo uma coisa só. Tudo vai para o mesmo canto. É. Não é verdade? Todo filho de Deus. Quando morre não leva nada. Só leva se tiver um que jogue terra na cara. É. A senhora conheceu aqui também Dona Zefinha? Irmã do Tia Cid, não conheceu? Zefinha. Aqui na Laje? Sim, conheci. Zefinha, era o marido dela, era seu... Necesário. Necesário, né? É tua mãe que é irmã do Zefinha, é? Não, minha tia que é irmã do Zefinha, casada com o Timê, o Tom aí. Sim. É tudo uma famiada só, né? Tem a Maria que é casada com o Zé Alfredo lá no Marens. Eu vou deixar essa camisa aqui, já está cheia de cabelo aqui lá de fora. Tá certo, eu vou chegar... Dona Laura, obrigado, viu? Nada. Fique com Deus, um abraço a todos vocês. Aqui é o marido de Dona Laura, olha. Mostrando aqui para vocês. Pode ser que ele não queira aparecer. Isso daqui eu estou fazendo a recordação, sabe, mestre? A recordação porque onde a gente passar o pessoal vê os parentes. É o seu Francisco, que ele está firmando. É o seu Francisco. Tá certo, eu chego lá. Obrigado a vocês, viu? Você também. Aí tu vem o dia quando? Eu só venho lá para o dia 10 de abril. Sim. Fique com Deus vocês, viu? Você também. Amém. Não, já enrolhei lá. Enrolhei, é legal.